O SECOM, Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, publicou recentemente uma nota técnica em que questiona o argumento de que a queda de 1,5% no PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2020 é consequência da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social, como alegou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao divulgar os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais no último dia 29 de maio. E para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalu Bastos, que é um dos autores deste estudo do SECOM. Muito obrigada pela entrevista, professor. Eu que agradeço, Juliana. Obrigado pelo convite. Professor, a gente sabe que a crise do coronavírus está impactando economias no mundo todo, mas o que vocês argumentam neste trabalho é que a desaceleração e posterior contração da economia brasileira, verificada no primeiro trimestre deste ano, não podem ser atribuídas às políticas públicas de saúde, em especial às medidas de isolamento social, que passaram a vigorar no país, principalmente a partir do final do mês de março. Na sua opinião, por que então o IBGE utilizou a pandemia como justificativa para a mais acentuada queda no PIB nos últimos cinco anos? Olha, Juliana, eu não sei dizer quais são os motivos que estão por trás dessa explicação que o IBGE deu. É, na verdade, curioso que algumas consultorias, inclusive o documento lançado pela LCA, apontam as políticas de isolamento social também como um dos motivos da desaceleração, ou melhor, da contração. O que a gente tenta mostrar nessa nota é que esse argumento, que, na verdade, é muitas vezes utilizado por aqueles que são contrários às políticas de isolamento social, não tem fundamento empírico. Quer dizer, os dados que mostram essa contração não indicam qualquer tipo de influência das políticas de isolamento social sobre o resultado do nível de atividade brasileiro. Na verdade, nós podemos dizer que já havia uma desaceleração da economia brasileira que vem do segundo semestre de 2019, acentuada no terceiro ou no quarto trimestre de 2019, a ponto que, em fevereiro, o setor de serviços, que representa 74% da economia brasileira, já tinha apresentado uma contração de 1%. E a proxy do PIB, que é calculada pelo Banco Central do Brasil, que chama IBCBR, tinha indicado em 12 meses, concluídos em fevereiro, um crescimento de 0,7, que era inferior do que o crescimento de 2019, que foi 1,1, e menor ainda do que o de 1,22 do início do governo Bolsonaro. Então, a economia já vinha desacelerando, em parte por conta da política econômica que vem sendo executada pelo governo federal, mas, sem dúvida nenhuma, foi a pandemia que transformou a desaceleração numa contração. Então, a contração é bastante importante, ela é de 1,5 nesse primeiro trimestre. É muito provável que, nesse segundo trimestre, ela seja próxima de 10%, superior a 5%, de trimestre para trimestre. Então, isso indica que a gente terá, muito provavelmente, Juliana, uma contração da economia brasileira, esse ano, entre 7% e 10%, pode até superar 10%. Um conjunto de indicadores, fora os de comparação internacional, que a gente pode conversar sobre isso se você quiser, já indicaram um início da contração que precede a política de isolamento social. Não precede, digamos, a pandemia. O conhecimento, a circulação das informações a respeito da pandemia provocou uma mudança na convenção e nas expectativas das empresas e dos consumidores, que levaram empresas, consumidores e bancos a retraírem os seus gastos, não é? Mas, isto não resulta da política de saúde pública. Então, a pandemia deprime a economia, não é? Quer dizer, se você não controlar a pandemia, muito dificilmente você vai ter uma recuperação da economia. A maneira de controlar a pandemia é uma política de saúde pública, né? Que recorre ao isolamento social, além de fazer testagem massa, detecção do caso de infecções e dos contatos, para poder fazer, eventualmente, alguns isolamentos mais específicos. Então, a política de saúde pública, se ela tiver algum tipo de função, não é o de deprimir a economia, mas de criar as condições para que a economia possa se recuperar. É, professor, você estava comentando, né? Queda do setor de serviços, por exemplo, pelo que eu apurei, essa retração de 1,6% foi o pior resultado trimestral desde 2008, quando o mundo atravessava o que era, até então, a mais preocupante crise econômica dos últimos tempos, né? O que a gente pode esperar para os próximos trimestres? Olha, a gente já tem alguns dados que mostram que o impacto propriamente, digamos, da transmissão viral, que se superpõe ao movimento de contração que já vinha de antes, está reforçando esse movimento anterior de contração, né? A gente não pode, digamos, marcar um tempo a partir do qual você só passa a medir os resultados da transmissão viral. Mas, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, o fato de que o isolamento social foi decretado, pelo menos reforçou, digamos, o fator de informação e conhecimento generalizado da população a respeito da pandemia. Então, as pessoas que voluntariamente ainda não tinham executado o movimento de precaução, inclusive, do ponto de vista meramente econômico, passaram a realizar esse movimento precaucional, né? O que a gente tem a lamentar é que não houve uma informação muito clara por parte dos responsáveis pelo governo federal e pela política de saúde pública que, eventualmente, reunisse estados, municípios e União Federal no mesmo recado, de maneira a transmitir as informações corretas a respeito da importância do isolamento social para o controle da pandemia. Quanto mais adequadamente for o recado para a população da necessidade de cumprir as recomendações de saúde pública e, quanto mais equipada, inclusive financeiramente, for o sistema de saúde para detectar, testar em massa, isolar, cuidar dos doentes, mais rapidamente a economia poderá se recuperar. As políticas do governo brasileiro, embora elas tenham ido parcialmente na direção certa, porque, por pressão do Congresso, a proposta do governo federal, que era de oferecer um auxílio emergencial de 200, acabou sendo triplicado para 600. Só que demorou muito a ser aprovado, demorou muito a ser entregue, então as pessoas, muitos trabalhadores vulneráveis não conseguiram restar o isolamento social, né? E se você vai para outras iniciativas, a oferta de crédito para as empresas é muito mal feita, porque não passa pelos bancos públicos e os bancos privados estão contraindo fortemente o crédito e a transferência de recursos para os estados e municípios continuarem gastando foi mais lenta ainda, levou quase dois meses. E o presidente disse que claramente era porque ele queria mostrar que os governadores estavam errados quando a economia começasse a piorar. Só que, claro, o presidente está dando um tiro no próprio pé, porque ao fazer isso, né? Ao boicotar as ações de saúde pública e boicotar a possibilidade dos estados e municípios gastarem, continuarem gastando, a despeito da queda da arrecadação, né? Ele vai estar reforçando o impacto econômico que é aquele que ele diz que iria evitar. A não ser que, eventualmente, queira produzir o caos de qualquer maneira, então... Mas eu acho que não. Acho que, pelo menos do ponto de vista do caos econômico, o governo federal está querendo evitar, né? Muito obrigada, então, professor, pela entrevista. Espero aí que os estudos sigam e a gente volta a se falar conforme vocês forem tendo aí novos resultados para compartilhar com a gente. Eu que agradeço, Juliana. Fico à disposição. Muito obrigado. Eu conversei, então, com o professor e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalu Bastos, que falou sobre a nota técnica do SECOM, que analisa a relação dos dados econômicos do primeiro trimestre de 2020 no Brasil com a crise do coronavírus. Quem quiser conferir a íntegra deste trabalho, pode encontrá-lo no site eco.unicamp.br barra SECOM. Legenda Adriana Zanotto